Música Se ela precisar entrar na pista para fazer o socorro, aí sim nós pedimos a bandeira quadriculada Olha aí, o número 333, olha lá, olha aqui Olha aí, o Paraná, o Paraná, o Paraná, o Paraná, o Paraná, o Paraná Até o campeão, o Paraná de Motecó Categoria 65, já vai se prescindir, em portada, é a próxima bateria Já no parque fechado para nós, os pilotos da categoria BX3 entardados. A cidade era o primeiro, é o rapinho, é nascido aqui na cidade. Eles já passam por ali fechado, é a categoria. Eles já passam por ali fechado, é o campeão de motocross. É a categoria BX3, é a categoria BX3, é a categoria BX3, é a categoria BX3. A CIDADE NO BRASIL